Olha, você viu que no Balanço Geral, no começo, o caso do idoso morto em Ituverava. Tenha reportagem no telão aqui, por favor. Agora, 2 horas e 7 minutos. Obrigado, você que está ligado. Com o Valentim, é Balanço Geral, com notícia ao vivo da sua cidade, da sua região, na sua tarde de quinta-feira, agora, 12h07. Olha, Ituverava, um idoso assassinado. Quando a polícia chegou na casa dele, encontrou esse homem morto lá dentro. Uma mulher teria tirado a vida dele, depois o marido dela voltou na casa, e encontrou esse idoso morto e colocou fogo no corpo. Eles alegam legítima defesa. Já a polícia acredita que os suspeitos praticaram um crime porque eles queriam roubar a aposentadoria desse idoso. O Balanço Geral foi até lá, tem todos os detalhes, na reportagem com as imagens de Claudinei Perecim e de Guilherme Gonçalves. Na reportagem, nos detalhes, Balanço. A polícia civil vasculhou a casa atrás de mais algumas provas. O crime aconteceu nessa residência, onde o aposentado morava sozinho. Anísio José de Souza tinha 76 anos. O idoso foi morto a golpes de faca no pescoço. Enrolado nu em cobertores, ele depois teve o corpo parcialmente queimado. A casa do idoso é um imóvel bem simples. E a suspeita é que o criminoso, o assassino, invadiu o local durante a noite ou início da madrugada. Aqui ficaram várias marcas do crime. Na cozinha, por exemplo, tem uma gaveta que ficou aberta. Dentro dela, várias facas e utensílios domésticos. Tem, inclusive, algumas marcas de sangue nesse armário. E a suspeita é que o idoso tenha vindo até aqui para pegar uma faca para se defender. Ou então, o assassino que pegou o utensílio. Mas o crime aconteceu aqui no quarto. O corpo do idoso estava enrolado em lençóis, cobertores, bem aqui nesse ponto, no chão. Inclusive, já foi limpo pelas pessoas, vizinhos que conheciam o idoso. Aqui na cama ficou o sapato do seu Anísio, que ele estava usando. Tem, inclusive, algumas manchas de sangue ainda. E o criminoso teria usado, para colocar fogo no corpo, esse corote de pinga, que ficou aqui no quarto. E, segundo as testemunhas, o corpo do seu Anísio foi encontrado bem aqui nesse ponto. E havia, além do corpo dele enrolado em cobertores, também outros objetos, outros panos aqui no chão, que estavam queimando. E foi isso que despertou uma curiosidade nos vizinhos, até porque cheirava muito forte, fogo, algo queimando. E eles acharam que estava pegando fogo na casa. Vizinhos ouviram barulhos e se assustaram. Não imaginavam que algo poderia acontecer com seu Anísio, que era um homem quieto. Então, eu só escutei gritaria na rua, mas eu nunca imaginei que ia ser um homicídio, né? A gente sabe que essa rua que o povo passa gritando direto, achei até que era casal brigando, né? Mas eu nunca imaginei que ia ser assim... Ele era uma pessoa tranquila, do bem, de boa, né? Nunca teve nenhuma confusão por aqui? Não, não, não. Aí a gente não imaginou que estava acontecendo isso e foi muito rápido, né? Não deu para escutar direito o que aconteceu. A gente só escutou os gritos, mais nada. Foi na madrugada, você ouviu então esses gritos e tinha mais alguma coisa, cheiro de queimado? O que que tinha? Então, eu senti cheiro de queimado, eu achei que era a minha casa que estava pegando fogo aqui, né? Aí eu até olhei o relógio lá, mas aí não era nada não. Peguei e voltei a dormir. Aí na hora que eu acordei, os investigadores, a polícia, a perícia já estavam aqui, né? A polícia militar seguiu manchas de sangue na calçada e conseguiu chegar até a casa do suspeito que morava bem perto. Na ocorrência, a notícia inicial de homicídio, né? Envolvendo aí um idoso, 76 anos como vítima, né? As viaturas da polícia militar foram até a residência, constataram o óbito, né? O ferimento à faca e atearam fogo a um cobertor sobre o corpo dessa vítima. De início, foi verificado traços, né? De indícios de sangue, né? Sangue respingado pela casa e uma trajetória de sangue pela via pública. Juntamente com policiais, né? Da polícia técnico-científica, né? E da polícia civil. Polícia militar iniciou algumas buscas, né? Obtivemos a informação de que um suspeito morava cerca de 300 metros do local, residia. Fomos até o local e aí verificamos sangue no portão, né? E também no quintal dessa residência. Ricardo Silva dos Anjos, de 34 anos, foi preso em casa. A mulher dele, Maria Reynara da Silva Soares, de 31 anos, estava ferida e confessou o homicídio. O casal foi levado para a delegacia. E verificou-se que a esposa dele estava lesionada. Ambos lesionados, aliás. E através das lesões e das entrevistas que foram feitas, né? Chegamos aí à notícia, né? De que a esposa estaria envolvida. A esposa teria praticado, né? O homicídio, né? Com o uso de uma faca e teria entrado em luta corporal pela residência. E o esposo teria dado o quê? Uma guarida para ela. O advogado do casal alega que Maria Reynara agiu em legítima defesa. No princípio, ela disse que mais cedo teria passado por lá, junto com uma outra pessoa, um senhor. Teria discutido com ele e tal. Mais tarde, ela passando na rua, ele convidou ela para entrar, para esclarecer os fatos. Ela entrou. Ele teria apanhado uma faca, tirado a roupa e disse a ela que ela teria que fazer o que ele mandava. Porque ele estava acostumado a matar por que mataria a gente. Então, ela alega legítima defesa. Sim, ela alega legítima defesa. E ele nega que tenha colocado fogo no corpo. A polícia não descarta o latrocínio. Roubo seguido de morte. Já que Anísio tinha acabado de receber a aposentadoria. É próximo de uma data de que o idoso teria recebido algum benefício, algum recurso em sua conta bancária. Então, isso aí tem que investigar. Mas já é trabalho da polícia civil, a polícia civil que vai traçar melhor essa linha de investigação. Ricardo e Maria Reynara foram presos em flagrante por homicídio e ocultação de provas. Para quem mora perto da casa do idoso e conhecia seu Anísio, espera que o casal pague pelo crime que cometeu. É justiça, né? Eu não posso falar porque eu fico com medo agora, né? Porque a gente está aqui, está com as crianças. Aí a gente fica numa situação de risco, né? Entendeu? Colocando assim a vida de inocente em risco. Olha, e o Guilherme Gonçalves, que fez com muita competência essa reportagem completa aí, junto com imagens do Claudio Ney Perecim, estava me contando detalhes desse caso, né? E você vê toda essa situação. Então, são várias hipóteses. As hipóteses levantadas, as principais, é que realmente eles sabiam que esse idoso tinha uma grana na casa dele, teria recebido e sacado esse dinheiro. Esse dinheiro não foi encontrado, mas também não tem a confirmação, nenhum comprovante de saque desse dinheiro, que foi encontrado, por enquanto, pela polícia, né? Mas, pode ser que essa mulher tenha essa informação privilegiada, invadiu a casa realmente para roubar esse homem de 76 anos, matou esse homem, pode ter levado o dinheiro, e aí com o marido já no esquema combinado, ele voltou lá, tentou tacar fogo no corpo para assumir com qualquer tipo de prova ali, mas a situação ficou ainda pior, né? Ainda pior. E a versão que ela sustenta para a polícia é que esse idoso de 76 anos, já tem 30 aí, 34, ele 76, que esse idoso de 76 anos teria forçado ela a entrar na casa, forçado uma relação sexual com ela, e aí ela se defendeu, porque senão ela seria estuprada pelo idoso. Olha, gente, olha a versão que ela contou para a polícia, né? Que esse homem de 76 anos queria estuprar ela. E aí, ela acabou, olha, o senhor não vai fazer isso comigo, pegou e matou, ó, né? Essa versão, claro, que é a versão dela, ela está se defendendo, não tem como colher a informação mais do idoso, porque infelizmente ele perdeu a vida, e o marido fala, ó, não tem nada a ver com isso, né? Não sei de nada, eu não estou nem aqui, já tem um advogado no caso, que está defendendo os dois, e agora a justiça é quem vai determinar, a polícia vai concluir o inquérito, o caso já está, né, praticamente fechado, porque já tem a mulher que confessou o assassinato, já tem o principal suspeito de ter ateado fogo no corpo, nós temos infelizmente a vítima que perdeu a vida, e agora a polícia vai concluir o inquérito, encaminhar para a justiça para saber o que vai ser feito nesse caso aqui. E quem tiver qualquer outra informação, é muito importante passar direto para a polícia todo o trabalho que aconteceu agora de manhã em Ituberaba, e você vê na reportagem aqui no Balanço Geral. Algum ponto ficou em aberto, Gigi? Acho que é isso, né? O Gigi que acompanhou está aqui comigo agora ao vivo no Balanço, então a gente vai continuar acompanhando, qualquer novidade a gente atualiza para você aqui no Balanço Geral.